Versatilidade, bom gosto e muito requinte pra sua casa. Essa é a Naná Móveis. Hoje eu vou começar pra você com grande oferta, que é esse sofá retrátil, reclinável, todo conforto pra sua casa. E o melhor de tudo é esse preço, R$ 1.499 à vista. E você tem opções de cores, tá? Eu vou repetir, retrátil, reclinável, só R$ 1.499 pra você vir e levar. E tem mais ofertas, vem comigo. Super Home Marteleto, ele tem 3 metros e eu tenho certeza que vai combinar aí com a sua sala. Ele tava R$ 7.900 e agora, essa semana, R$ 3.990 pra você aproveitar. É um móvel lindo, com acabamento impecável. Peça única e exclusiva aqui na Naná Móveis. E agora a gente vai mostrar um sofá de canto também lindo. Muito bonito esse sofá. 12 parcelas de R$ 300,00, é imperdível. A loja é completa, você tem dois andares, estacionamento na porta, cinco endereços pra você, sendo quatro endereços na Avenida Otávio Braga de Mesquita e um endereço na Avenida Tiradentes. Naná Móveis com mais de 30 anos de transição. Olha, você tem um orçamento, você tem um projeto, então não termina antes de falar com eles, tá? Naná Móveis aqui no Shop Web TV pra você. Não perde tempo e corre.